Todos contra o mosquito da dengue Dengue Entre as três, a dengue é a mais preocupante devido às complicações agudas e à possibilidade de hemorragias graves As complicações ocorrem quando a febre começa a ceder Se a pessoa tiver dor abdominal, vômitos persistentes e sangramentos Deve procurar imediatamente uma unidade de emergência Chikugunha A principal complicação é a permanência por longo tempo das dores e do inchaço nas articulações Às vezes impedindo as pessoas de retornarem às suas atividades Zika Geralmente a doença é benigna Pode ocorrer a persistência das dores e do inchaço nas articulações E em percentual pequeno de casos Podem ocorrer algumas complicações neurológicas E em percentual pequeno de casos E em percentual pequeno de casos Mas acho que não sejam com as duas todas as suas atividades E em basement E em percentual de casos E em percentual de casos E em percentual de casos E em percentual de casos